Uma página na internet vai facilitar o acesso do viajante aos principais aeroportos brasileiros. É o site Aerofácil, um guia para viajar. No site é possível baixar aplicativos para facilitar a vida do viajante. São ferramentas como o Infraero Voos Online, para consultar horários e partidas de voos. E o Onde Tem Táxi Aqui, para achar os pontos de táxi mais próximos nas principais cidades brasileiras. Também há informações sobre os aeroportos brasileiros, com listas de restaurantes, estacionamentos e localização. Nos últimos anos, os brasileiros mudaram o seu jeito de viajar. O brasileiro ganhou asas e o Brasil voa junto. Governo Federal. O internauta vai encontrar também o Guia do Passageiro, que reúne explicações para as principais dúvidas que o viajante pode ter antes, durante e depois do voo. Ainda, um capítulo somente sobre as viagens internacionais. São informações que vão desde os documentos necessários para uma viagem aérea, até o que fazer e quem procurar no caso da bagagem ser danificada. Ainda, um capítulo somente sobre as viagens internacionais.